Aqui estão os quatro passos simples para ensinar o seu cachorro a não pular nas pessoas. 1. Ignorar o comportamento indesejado. Não dê atenção quando o seu cachorro pular em você ou em outras pessoas. Vire de costas e cruze os braços. 2. Reforço positivo. Ensine seu cachorro a sentar e recompense-o com elogios, carinho e petiscos quando ele se sentar calmamente. 3. Seja consistente. Garanta que todos sigam o mesmo padrão de comportamento, reforçando o sentar e ignorando o pulo. 4. Pratique em situações reais. Simule interações do dia a dia, reforçando o comportamento desejado quando o seu cachorro se sentar corretamente. Lembre-se de ter paciência e continuar reforçando o comportamento desejado. Com consistência e prática, seu cachorro aprenderá a cumprimentar as pessoas de forma educada.